...candidato, digamos, com esse perfil terceira via, como o do ex-governador Geraldo Alckmin, ou ele pode sair com uma candidatura, com uma chapa pura, porque ele está a cavaleiro agora? Boa noite, Mônica. Bom, eu acho que em relação a um candidato, uma novidade, não acho que o eleitor está fechado a isso. É que não tem nenhuma novidade que case com o que o eleitor quer. O que o eleitor quer? Alguém que mostre que vai ter crescimento econômico, vai ter emprego, menos inflação, melhor educação, respeito às pessoas por conta da saúde. Não tem ninguém com esse perfil. E é até interessante que a Simone Tebet, com um pouquinho do tempo que apareceu como candidata, você pega as qualitativas, houve uma imagem muito boa. Acho difícil ainda a candidatura dela, porque ela não é completamente novidade. Duvido que o partido a apoie até o final. O MDB vai apoiar nos 26 estados do Distrito Federal candidatos vários no Brasil. É a natureza do MDB. Mas eu não acho que está fechado. O que eu acho é que há duas coisas que favorecem o ex-presidente Lula. Primeiro, a lembrança do seu período. A piora da vida nos últimos cinco, seis anos foi muito grande para o brasileiro tipo. Mônica, um pouco mais de 50% dos eleitores brasileiros são das classes D e E. Essas pessoas têm a memória do governo Lula. Acabou aquela discussão, o antipetismo, esquecem. Elas colocaram filhos na faculdade, tinham emprego, tinham estabilidade de vida. E essas coisas estão acabando. Não é isso que favorece o Lula. E eu acho que uma segunda coisa que favorece bastante o Lula é que ele conseguiu entender o discurso que a população mais pobre quer. Então, acho que essa é uma outra coisa importante e que casa com a imagem que ele tinha no governo. Professor, muito obrigado. Que eu tenho que correr para Brasília, que tem uma informação que acaba de chegar. Mas agradeço muito a sua ajuda, viu? Um grande abraço e boa noite para o senhor. Um abraço e boa noite para todos. Desculpe interrompê-lo, mas a pauta é notícia que acaba de chegar. Jair Renan Bolsonaro... Vamos voltar ao tempo... Não? Só um pouquinho, gente, por favor. A gente teve... O que é para eu chamar agora aqui? É... Tudo bem. Vamos aqui, então. Senado Federal acaba de decidir o nome que vai para o Tribunal de Contas da União. Pauta para a cara...